As negociações para o novo acordo com o zagueiro Belém que chegou a atuar entre os profissionais nessa temporada estão paradas. Segundo fontes ligadas à diretoria, a conversa pela permanência do jogador está paralisada, apesar da possibilidade aberta para Belém assinar um pré-contrato com outro clube. O jogador tem contrato com São Paulo até 26 de janeiro do ano que vem. Desde 26 de julho, o jogador pode assinar com outra equipe para o ano que vem, sem qualquer compensação financeira ao São Paulo. A proximidade do fim do contrato gerou sondagens recentes ao jogador que aguarda a retomada da conversa com o clube. Belém tem como prioridade a permanência no São Paulo. O jogador são paulino variou entre períodos no profissional e na base. A estreia veio com elogios no empate sem gols contra o Red Bull Bragantino em junho. Naquela ocasião, o atacante Pato, que também tem futuro indefinido para 2024, fez lobby pela renovação de contrato de Belém, que sofre com alta concorrência no setor. Além dos titulares, Arboleda e Beraldo, Dorival Júnior conta com Diego Costa, que atuou na decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. E Alain Franco, entre as principais opções. O técnico ainda voltou a contar com Ferraresi recuperado de uma grave lesão ocorrida no início do ano. O elenco ainda tem Valse, que atuou parte da temporada emprestada ao Juventude e é outro com contrato até o fim do ano. A reapresentação de São Paulo nesta segunda-feira teve novidades. Luan e Arboleda foram ao gramado para um trabalho com a preparação física. A dupla teve problemas musculares e evoluíram na recuperação. No entanto, ele segue como dúvidas para o Clássico contra o Palmeiras nesta quarta-feira no Allianz Parque pelo Brasileirão. O treino desta terça-feira deve definir a condição dos jogadores. Com a dúvida de Luan, o favorito a assumir a vaga de Pablo Maia suspenso é Gabriel Neves. Quem volta ao time titular é Caio Paulista. Ele cumpriu suspensão contra o Grêmio e agora volta a ficar à disposição de Doreval. Galopo, Igor Vinícius, Caleri e Marcos Paulo seguem fora por lesões. Moreira, que teve um estiramento na posterior da coxa direita com a seleção sub-23, foi a campo nesta segunda-feira para um trabalho com a fisioterapia. Dessa maneira, uma possível escalação do São Paulo contra o Palmeiras tem Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista, Gabriel Neves, Alisson, Michel Araújo, Rames, Lucas e David. Com 38 pontos, o São Paulo ocupa a décima colocação do Brasileirão e busca se afastar de vez da briga da parte de baixo da tabela. O São Paulo anunciou a renovação de contrato do Meia Alisson. O novo acordo vai até o fim de 2026. O acordo estava sacramentado desde a semana passada, porém o anúncio só veio nesta segunda-feira. O clube antecipou a renovação por dois motivos. A avaliação técnica, que estima o jogador como fundamental na equipe atualmente e para médio prazo e a possibilidade de lidar com a concorrência de outros clubes na próxima temporada. Alisson tinha contrato até o fim de 2024 e no meio do ano poderia assinar um pré-contrato com outro clube para 2025. Para evitar possíveis interessados, a diretoria renovou o contrato do jogador ainda em 2023. Antes criticado, o jogador cresceu sobre o comando de Dorival a partir do reposicionamento para uma zona mais central do campo. Na temporada, Alisson atuou 46 jogos, anotando um gol e dando 5 passes para gols. Foram 30 partidas como titular em 2023. Foram 30 partidas como titular em 2023. Foram 30 partidas como titular em 2023.